Deus vive verdadeiro, único e soberano Deus, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te glorificamos nesta hora porque aqui viemos em busca da tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Viemos em busca do Deus cujos planos, propósitos e ideais não podem ser frustrados. E ó Deus, bem-aventurado aquele que é incluído nos teus projetos, pois terá cabalmente os seus dias, ó Deus, encerrado com sucesso, com alegria, podendo dizer só o Senhor é Deus. Ó Deus, quando estamos nos teus planos os mares se abrem, ó Deus, os milagres acontecem, as portas estão sempre abertas para os projetos do Senhor, porque o Senhor é quem abre portas, mesmo aonde não há portas, e as portas que o Senhor abre, ninguém fecha. Nesta manhã, ó Deus, dá-nos a graça de estarmos diante das portas que o Senhor tem aberto. Nos ilumina a mente, os sentimentos, o coração, nos fazes compreender a profundidade, ó Deus, do que é te servir, do que é te ouvir, do que é andar em humildade e santidade na tua presença. Capacita-nos a aprender, Senhor, pois assim nós te glorificamos, sabendo que se do alto não recebermos, verdadeiramente nada temos. Por isso nós oramos confiados em nome de Jesus. Amém. Bem, nós temos ali uma perguntinha ali na internet, eu vou ver com o irmão Afonso, é praticamente um comentário, mas vamos... É uma pergunta do João, ele diz, Pastor, nos últimos dois meses, três bispos da Igreja Universal morreram de forma trágica. Um morreu assassinado, outro morreu de acidente, e nesta última segunda-feira morreu de câncer o Bispo Renato Maduro, um dos líderes da cúpula da Igreja Universal. O senhor acredita que esses acontecimentos sejam frutos de uma maldição que está sobre a Universal, ou apenas uma mera coincidência? É, o que que acontece? Morrer é um fato normal, né? Agora, existem certas situações que realmente não condizem com servos de Deus, e nós, a história da Universal, a gente já conhece há de longos anos, né? Gente assassinada, com mala de dinheiro, essas coisas todas que a nossa mente vai se ocupando de coisas mais importantes, e essas notícias vão ficando para trás. Mas eu realmente, já como ele pergunta ali, né? O que você acredita? Isso é coincidência? Não, no caso aí da Universal, eu realmente não acredito em coincidência. O que eu acredito é fruto mesmo de uma maldição, e eles vão colhendo aquilo que eles têm plantado. Todo mundo colhe do que planta, né? Hoje nós temos pessoas que já passaram pela vida, morreram, estão colhendo do que plantaram. E seus filhos que estão aí sobre a terra, estão colhendo do que plantaram. As aflições, as angústias. Ah, mas estão nadando em dinheiro. Sim, mas vivendo situações que nenhum mendigo quer viver. Isso é o que acontece. Porque nada substitui a tua paz de espírito, né? Nada substitui isso, a graça de Deus sobre a sua vida. Nada substitui isso. Então, o que eu acredito realmente, a nível de Universal, Catolicismo, Espiritismo, é que existe uma maldição, e não há coincidência. Aliás, que na vida não existe coincidência. Nós sempre colhemos daquilo que nós plantamos. Amém? Nós temos alguma pergunta aqui? Temos perguntas lá? Tem mais? Pastor, na leitura de livros de crônicas, aqui no capítulo 1, versículo 19, fala a respeito do nascimento de um menino, que eles colocaram o nome de Peleg, em referência ao fato da terra haver-se repartido. Isso tem a ver com essa divisão continental? É nesse sentido? A terra deixou de ser uma porção só e se tornou esse continente? Eu não sei se o nome correto que se dá é Pangeia? Não sei se é isso que eles chamam. Inclusive, parece que a África, o pedaço dela encaixa aqui no Rio de Janeiro. É em relação a isso? É em função disso? É, não, nós não... Existe muito, muito questionamento a respeito disso. Porque nós sabemos que Israel teve essa divisão de terras que é comentada o tempo todo. Então, alguns acreditam que, ah, quando houve o nascimento desse menino que foi dado esse nome, foi porque foi nessa época em que as terras estavam sendo repartidas à nação de Israel, etc, etc. É um pensamento aceitável? Sim, é um pensamento aceitável. E outro, não, que foi quando os continentes se dividiram, né? Como a gente vê claramente olhando no mapa, a terra era um bloco maciço. Isso dá para ver, sem sombra de dúvida, dá para ver isso, como os pedaços se encaixam. Então, essa divisão chamada de continentes, alguns imaginam que essa época aí foi que teria acontecido essa divisão dos continentes, esse rachar do planeta. Agora, aí cabe muito questionamento. Cabe muito questionamento. Então, a coisa fica meio que assim, só numa ideia. Por quê? A terra se subdividiu quando o homem já estava habitando sobre ela? Foi isso? Ou a terra se subdividiu antes que o homem estivesse habitando sobre ela? Inicialmente, o conhecimento que nós temos é que a terra foi subdividida antes que o homem estivesse habitando sobre ela. Pelo menos, nos livros seculares, todo mundo sempre se reporta a esse detalhe. Agora, vamos nós imaginar, Adão já está sobre a terra, a terra ainda é tudo um bloco só. Deus já chamou Israel do Egito, Deus já fez um monte de coisas. É tudo aquilo que a história que nós já conhecemos lá, desde Adão até esse período aí, já passando de Moisés, tudo, e a terra ainda era um bloco só. Eu não tenho conhecimento de arqueologia suficiente para isso. Quer dizer, conhecimento eu, né? Eu não conheço narrativas da arqueologia, porque até as narrativas da arqueologia, de qualquer ciência, elas são questionáveis, são questionáveis até que a gente receba uma revelação bíblica. A ciência pode ser o mais poderoso que for. Eu só vou dar crédito a ela depois de que aquilo que ela esteja dizendo seja provado. Porque tem muita ciência aí que não passa de uma hipótese, de uma teoria, de um talvez, de um quem sabe. Então, sobre essa questão da divisão das terras, existe sim essas duas opiniões. Talvez, se nós estudássemos um pouco sobre isso, nós íamos descobrir que a coisa já está fundamentada, já está definida, que já existe uma resposta muito clara. Porém, eu particularmente, nunca me detive a estudar sobre esse fato, que eu já li, sim, várias vezes, mas nunca me preocupei de saber se a terra foi subdividida antes que o homem habitasse sobre ela ou se a terra foi subdividida depois já que as tribos de Israel já estavam definidas e tudo mais. Eu nunca me preocupei com este fato, porque eu tenho a mania de, quando eu olho um detalhe, eu acredito que aquilo não vai, sabe, não vai mover a minha vida, não vai mover o meu ministério, não vai mover as minhas ideias, eu costumo deixar de lado. Só quando eu sinto um sinal naquilo de, não, aqui tem uma informação que pode me ser útil para o futuro, aí eu costumo pesquisar. Quando eu olho alguma informação, seja ela até bíblica, mas eu acho que ela, para o meu nível de ministério, já tenha ficado ultrapassada, que eu não vou usar aquela informação, o que eu faço? Eu deixo aquilo de lado e parto em busca de outras coisas. Então, irmão, existem essas duas opiniões, sim, esses dois comentários, de que a terra teria sido subdividida antes que Adão, o primeiro homem, estivesse sobre ela, ou seja, se eu falo antes de Adão, eu posso estar falando até antes dos dinossauros, ou seja, desde o princípio Deus já teria feito isso. Agora, existe, por causa dessa narrativa bíblica, a opinião de que não. Só depois que já existiam muitas sociedades civilizadas sobre a Terra, é que houve essa subdivisão. Qual a afirmativa que a Bíblia nos dá? A Bíblia não nos dá nenhuma afirmativa. A Bíblia nos dá essa narrativa aí, se nós pesquisarmos, pode ser que a gente descubra alguma coisa. É interessante a narrativa, mas, a nível de pesquisa, eu nunca vi nada, porque eu nunca pesquisei. Mas hoje nós temos a internet, né? Tem o Google, tem muita coisa, talvez você chegue à conclusão do que a arqueologia diz. A Terra se subdividiu antes que o homem estivesse sobre ela, ou depois que o homem já estava sobre ela. Quem já havia pensado sobre isso? Ninguém. Então, quer dizer, se vocês nunca pensaram, por que eu também tenho que pensar? Amém? Então, irmão, são coisas que acontecem assim, né? Temos mais perguntas? Não? Tem? Não? Tem? Pastor, eu queria que você explicasse um pouco a respeito de criatura de Deus, filho de Deus e ímpio. porque a mulher diz pra mim que o ímpio não é não é filho. É aquele que lá em Salmo 58 está dizendo que é como a lesma que derrete como a mulher que faz um aborto e o filho não vê a luz do sol. E diz que cela o ouvido como se fosse uma víbora. Eu queria que você explicasse sobre isso que eu li, mas não entendi muito bem, não. Certo. O que que é? Nós temos aqui três palavras, as três classificações. O que é um filho? É aquele que descende de um progenitor, de um pai. Isso é um filho. Então, olhando, todos somos filhos de Deus? Ah, somos. Qual a minha origem? A minha origem é Deus, então eu sou filho de Deus. A origem do traficante, do assassino, do pedófilo, a origem dele é em Deus? É. Então, ah, ele é filho de Deus? É. Mas assim como numa família, naturalmente falando, muitas vezes o pai desconsidera o filho, o qualifica como um renegado, Deus também. Então, nós podemos ser filhos, não lembra lá que Michael Jackson, o que que Michael Jackson fez? Deixou herança para o irmão, deixou herança para a irmã, deixou herança para filhos, deixou herança para a mãe, mas não deixou nenhum centavo para o pai. Por que que ele fez isso? Porque ele desconsiderou aquele homem como seu pai. Deus também pode desconsiderar alguém como seu filho. Ah, Jesus conta uma parábola dizendo assim, um homem tinha dois filhos e disse para um, vai trabalhar na minha vinha. Ele disse, não vou não. Mas aí ele disse para o outro, vai trabalhar na minha vinha. Ele disse, ah, eu vou sim. Mas esse que disse vou, depois foi e não foi. E o que disse não vou, se arrependeu e foi. Aí Jesus disse assim, quem fez a vontade do pai? O que disse que não ia ou o que disse que ia? O que disse que não ia foi o que fez a vontade do pai. O que é um filho de Deus? A Bíblia diz que o Espírito Santo habita sobre os filhos da obediência. E que o Espírito das trevas habita sobre os filhos da desobediência. Então, se é ímpio, se é sem vergonha, se é íntegro, seja lá o que for, todos descendemos de uma única fonte. Então, todos somos sim filhos de Deus. Agora, Deus olha para a terra e vê filhos desobedientes que não herdarão o seu reino e Deus vê filhos ímpios que também não herdarão o seu reino. O que é um ímpio? É aquele que pratica impiedade, né? Essa palavra piedade é o bem. Aquele que pratica o bem. Piedade é fazer o bem. Paulo escreve dizendo assim, aqueles que piamente querem servir a Cristo padecerão perseguições. Paulo escreve isso. Então, um ímpio, né? A palavra ím aqui como significa um não. O ím aqui significa não. Um ímpio é aquele que não pratica a piedade. Ele não pratica o bem. Ele é um filho de Deus? Ele é um filho de Deus renegado, largado, abandonado, entregue a própria sorte. Ele pode ouvir o Evangelho? Pode. Mas ele continua não crendo. Ele continua praticando em piedade. Ele não se converte. Ele se torna irredutível. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu filho no ingênito para que todo que nele cresça. Ora, todos somos filhos de Deus. Jesus foi dado para todo mundo. Agora, todo aquele que nele crer será salvo. Mas quem não crer, diz a Bíblia, será condenado. Então, todos somos sim filhos de Deus. Agora, as nossas práticas e atitudes nos fazem diferentes. a divisão não está diante de conceitos genéticos, etc. A divisão está diante das práticas. Como é que Deus olha o cara que conheceu? Como é que Deus olha um judeu que ouviu a pregação do Evangelho e não se rendeu a Jesus Cristo? Como é que Deus olha a mim que ouvi a pregação do Evangelho e me rendi a Jesus Cristo? Não tem diferença? Você não faria diferença? Qualquer um de nós faria diferença? Então, veja bem, o que nós costumamos dizer? Paulo escreve assim, se alguém está em Cristo é nova a nova criatura. Então, existe um conceito, um conceito na mente dos evangélicos, na nossa mente, um conceito na nossa concepção de que todos nós sem Cristo somos apenas criaturas de Deus. Mas, uma vez, em Cristo Jesus, nos tornamos filhos de Deus. São conceitos e mais conceitos dentro de uma ideologia cristã muito bem aceita. Deus vai salvar criaturas? Não, a Bíblia diz que Deus veio para salvar seus filhos. Qual o conceito de filho? Aquele que crê que Jesus Cristo é o filho de Deus. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Nos tornamos filhos legítimos de Deus pelo sangue de Jesus Cristo. Então, filhos, pode até dizer, ah, todos nós somos filhos de Deus. Sim, todos nós somos filhos de Deus, mas eu estou numa classificação e o ímpio está em outra classificação. Eu não vou dizer que Deus não seja o pai de um ímpio, de um profano que esteja aí no mundo. Quem criou aquele camarada? Não foi Deus. Se Deus criou ele, Deus é pai dele. Mas Deus vai fazer diferença do que serve e do que não serve? Vai, diz a profecia de Malaquias, que Deus fará a separação do que serve e do que não serve. Você tem, imagina você ter uma família de dez filhos. Aí você tem um propósito com esses dez filhos. Você lança o propósito sobre os dez filhos. Oito corresponde ao seu propósito ou sei lá que número e outros não correspondem. Na hora da recompensa, vai ter diferença ou você vai dar igual para todo mundo? A Bíblia diz que Deus é justo e que Deus é galardoador. Se Deus é justo, ele não pode dar a herança do justo, a mesma coisa do ímpio ou vice-versa. Então, todas essas palavras, na verdade, podem ser resumidas, sim, a filhos da obediência e filhos da desobediência. Ou eu vou discutir com um católico, eu também sou filho de Deus. Parabéns, vai em frente. Mas vamos ver as tuas obras no final e vamos ver as minhas obras no final. Que tu seja filho de Deus, que tu tenha Deus como padrinho, que tenha a Virgem Marinha como madrinha, vamos ver no final, quando Deus chamar-nos todos diante do seu tribunal para julgar as nossas obras. Aí nós vamos ver, quem ouvirá vinde e bendito de meu pai possuir por herança o reino e a quem será dito apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade ou impiedade. Somos todos filhos de Deus? Somos, somos todos filhos de Deus. Se você quiser chamar o leão de filho de Deus, o tigre, a cobra, pode, Deus criou tudo, tudo é filho de Deus? Sim, tudo é filho de Deus. Mas vamos ver quando Deus trouxer todas as obras à sua presença para serem julgadas. Quem receberá galardão e quem não receberá? Quem receberá a vida eterna e quem não receberá? Então, não é o motivo da nossa discussão quem é ou quem não é filho de Deus, mas sim quem pratica e quem não pratica a palavra de Deus. Eu considero que isso é mais importante do que um código genético. Quando você adota uma criança, ela não tem seu código genético, mas você que adota por amor, ela não herda tudo o que você tem? E quando você não está prestes a falecer, você não faz um testamento deixando tudo para ela? Agora, se a criança que você adotou se transformar em uma rebelde e te der desgosto, o que você vai fazer? Você vai até dizer assim, tu não é meu filho mesmo? Então, as obras é que vão demonstrar que tipo de vida e que tipo de galardão nós vamos ter no final de tudo isso. Amém? Temos perguntas? Tem? Não? Tem aqui? Pastor, com respeito à passagem que fala da blasfêmia dos fariseus, que caracteriza o pecado contra o Espírito Santo, nós sabemos que é um assunto que causa muita polêmica, muita dúvida. Gostaria que o senhor pudesse fazer um comentário, uma observação com respeito a esse assunto que causa muita dúvida. Por favor. O senhor Jesus, ele falou assim, né? Todo pecado contra Deus será perdoado. Todo pecado contra o Filho será perdoado. Mas não será perdoado o pecado contra o Espírito Santo. Não é isso que diz? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Brasfêmia, palavras de maldição, qualquer coisa negativa com relação ao Espírito Santo, não será perdoado. Engraçado que Jesus está falando isso, mas num tempo em que o Espírito ainda não tinha sido derramado. Então, Jesus está demonstrando, ó, ele vem, ele vem para realizar uma obra, ele tem um objetivo, Jesus falou assim, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele receberá do que é meu. Ele vos guiará em toda a verdade. Então, Jesus está falando, o Espírito Santo vem, ele tem uma obra a realizar. Todo aquele que brasfemar contra o Espírito Santo, não vai receber perdão em tempo algum, nem agora, nem jamais. Qual é a obra do Espírito Santo? Jesus falou, e ele quando vier, vos convencerá do pecado, da justiça e do você pode brasfemar contra Deus à vontade, pode brasfemar contra Jesus Cristo à vontade, mas a hora que o Espírito Santo entra e arranca a tua ignorância e te convence do pecado, da justiça e do juízo, acabou, se você negou isso aí, acabou mesmo. A Escritura diz, segundo o apóstolo Paulo, que Deus não leve em conta o tempo da ignorância, mas depois que o Espírito Santo entrou e te abraçou, te convenceu dos teus pecados, te convenceu que haverá uma justiça, haverá um juízo, depois que ele fez essa obra, resta mais alguma coisa para você? Enquanto você não sabe quem é Deus, como nós um dia já vivemos, não conhecíamos de Bíblia, não conhecíamos Deus, não tínhamos nenhuma experiência, enquanto nós não sabíamos disso, não sabíamos se realmente Jesus tinha morrido na cruz por nós, a gente via lá uma imagem pregada numa cruz para tudo que era canto, mas que história é essa? Sei lá, ninguém sabia de nada, a gente vivia na tremenda ignorância, mas um dia o Espírito Santo pegou, levou até uma igreja, sei lá, através de um louvor, através de qualquer coisa, e o Espírito Santo fez a obra dele, nos arrancou, as vendas dos olhos, nos tirou a ignorância, o véu do nosso coração foi removido, agora eu tenho consciência do que é pecado, da justiça estabelecida e do juízo vindouro, e se eu pecar, se eu negar isso agora, o que me resta? Então, quem pecar contra o Espírito Santo, ou seja, contra a obra que ele realiza, esse não vai ter perdão em tempo algum, esse está perdido, então pecar, as pessoas dizem, o que é o pecado contra o Espírito Santo? As pessoas dizem, ah, você botar uma macumba, ah, você dar o nome de alguém lá no terreiro à meia-noite, no círculo de pólvora para matar alguém, isso é um pecado contra o Espírito Santo? Não é não, são apenas obras do diabo que muitos de nós já passamos por elas, hoje sim, nós conhecemos o Espírito Santo, quando pecamos contra o convencimento, Jesus falou, ele vos convencerá, então quando ele vem convencendo e nós negamos esse convencimento, continuando a seguir o nosso próprio caminho, a nossa própria cabeça, aí isso se torna um pecado contra o Espírito Santo, se torna uma resistência à obra do Espírito Santo, e a Escritura diz, se ouvir, diz, hoje, a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, então, pecado contra o Espírito Santo é você negar o esclarecimento que ele te dá sobre a obra redentora de Cristo Jesus, isto é um pecado contra o Espírito Santo, estou falando de pecado, o que lança o homem no inferno, eu não estou falando de uma rebeldia, que já é coisa triste, mas, não condena o homem ao inferno, tipo, Saul, vai lá e executa os amalequitas, não, não executei, ele foi para o inferno por causa disso? Não, nada disso, ele negou Jeová? Não, ele deixou de executar uma ordem de Jeová, então, perder galardões, perder ministério é uma coisa, perder a salvação é outra, o que nós estamos falando aqui sobre a obra do Espírito Santo, nós estamos falando de salvação, não estamos falando de uma rebeldiazinha, estamos falando de negar a obra redentora de Cristo, que somente só pode nos ser esclarecida através da ação sobrenatural do Espírito Santo, nenhum de nós consegue com a cabeça normal entender a obra redentora de Cristo, já começa assim, como é que é? Um filho de Deus se fez carne para morrer na cruz por mim, loucura, estou fora disso, minha cabeça não alcança isso, quando entra a ação do Espírito Santo, aí eu entendo aquilo que eu nunca jamais conseguiria entender, aquilo se traduz dentro de mim, então, é a ação sobrenatural do Espírito Santo que me faz compreender a obra redentora de Cristo sobre o pecado, justiça e juízo, se eu negar isso, já era, agora, quando alguém comete uma rebeldia contra Deus, não está sendo excluída da vida da pessoa a salvação, Davi não cometeu uma rebeldia? Perdeu a alegria, perdeu a paz, perdeu, sabe, ficou doido, e depois pagou o que a gente vê, a casa dele vira um caos, mas Davi chega a ponto de no Salmo 51, dizer, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável e torna a dar-me a alegria da tua salvação, ele fez esse Salmo depois de ter estado com Betisela, então, ele não falou torna a dar-me a tua salvação, não, ele não tinha porquê ter perdido a salvação, o pecado dele não foi um pecado para perder a salvação, mas que ele perdeu a alegria da salvação, ele perdeu, quando ele manifesta o arrependimento, ele volta a ter a alegria da salvação, porém, ele pagou pelo pecado que ele cometeu, pagou bem caro, muito caro, temos mais perguntas, 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 o senhor quando deu a explicação sobre o filho, sobre o ímpio, sobre a criatura, o senhor falou que nós podemos considerar também os animais como filhos de Deus, certo? Que nós podíamos também usar esse, então, por exemplo, aí o senhor falou que o ímpio, a diferença do ímpio para o filho, é que o ímpio não obedece as coisas de Deus do reino de Deus e a gente passa a ser chamado caracterizado filho de Deus quando a gente aceita o reino de Deus, certo? A salvação. Agora, onde ficam os animais nisso se vocês não têm entendimento nem espírito? Não, veja bem, a questão que eu coloquei foi o seguinte, se você quiser até considerar, foi isso que eu disse, se você quiser considerar um animal como filho de Deus, tudo bem, não faz a mínima diferença, entendeu? De onde procedem os animais? Procedem de Deus, não diz que Deus criou os animais, se você quiser considerar os anjos filhos de Deus, você não pode considerar? Pode, quem criou os anjos? Não foi Deus? Então, os anjos são filhos de Deus, a Bíblia diz que houve um tempo em que os filhos de Deus vieram à presença de Deus, lá em Jó, lembra? E Satanás estava no meio deles, quem são aqueles filhos de Deus que foram à presença de Deus? Eu posso pensar mil coisas, menos que eram homens, eu imagino que eram anjos, e ali na expressão bíblica do livro de Jó, Moisés escreve dizendo que esses filhos de Deus, para mim, eram anjos, eu entendo que eram anjos, então, tudo aquilo que procede de Deus e que tem vida, se alguém quiser classificar como filho de Deus, eu não faço a mínima, não vou especular nada, não faço a mínima, como é que chama? Reprovação, não faço a mínima reprovação quanto ao fato, agora, as obras, como eu frisei, as obras de cada um é que vai demonstrar, agora, eu não vou ousar imaginar que Deus vai julgar os animais, eu nunca vi Deus dizendo para algum animal, por que que você devorou aquela criança? Quantos animais já devoraram crianças? Até aqui no Brasil, tem uns interiores aí que ainda tem onça, em Minas, há uns anos atrás, apareceu uma onça e devorou uma criança, foi lá, entrou na na chopana lá e matou uma criança, depois um homem saiu com a espingarda atrás e matou a onça, cheio de ira, o animal ele apenas agiu num instinto, num cérebro mínimo que ele tem, ele tem fome ele sai para caçar, foi assim que Deus o criou, agora, nós não, nós temos o poder de reflexão, nós podemos parar, pensar e até imaginar como uma espécie de onisciência, qual será a consequência futura da nossa ação, um animal faz isso, você já viu um guepardo sentado na mesa riscando umas plantas, calculando alguma coisa, só mesmo a ciência dos homossexuais que está comparando chimpanzé a homem, né, macacos a homem, só eles, os endemoniados fazem qualquer coisa, mas nós somos servos de Deus, o Espírito que está sobre nós é outro, então, as obras de um animal não vai ser comparada às obras de um ser humano, não é, não é esse o contexto que eu estou querendo entrar, estou apenas querendo demonstrar que aquilo que descende de Deus pode ser chamado de filho, mas a diferença será nas obras que Deus manda realizar, nas considerações que Deus dá, Deus sabe o que me deu, a nível de cérebro, entendimento, conhecimento, Deus sabe o que me deu e sabe o que deu para um animal, não sabe? Sabe, eu não imagino, a Bíblia não fala nunca de julgamento de animal, a Bíblia só fala de julgamento de seres humanos, né, então, vamos deixar os animais quietinhos lá e eu te aconselho, se você for no zoológico, fique longe da jaula, porque eles não sabem muito bem o que fazem não e tem uma força que é ruim soltar daquelas garras, amém? Temos mais perguntas? Temos lá? Uma pergunta, assim, mais um esclarecimento de um comentário anterior a esse que o irmão fez em relação à rebeldia e o pecado contra o Espírito Santo, fazendo assim um traçado da vida do povo de Israel, quando Deus otorgou a eles promessas e que só determinou que quando ele entrasse em algum lugar não aprendesse os costumes da gente, daquelas pessoas, isso dá a entender que Deus queria que eles implantassem aquilo que eles receberam de Deus e não aprendessem os costumes da gente. Sabendo da falha de Israel, a onisciência de Deus, já planejou a igreja de Cristo, a igreja. Aí, eu fico pensando, hoje, a igreja está trilhando o mesmo caminho de Israel. Pensando nisso, Deus já projetou o ministério de restauração revelado lá por Malaquias, e também ratificado por Jesus Cristo em Mateus 17, 11. A pergunta é, a igreja já tendo recebido o próprio Espírito Santo, hoje, ela se enquadra em que quesito? Rebeldia ou pecado contra o Espírito Santo? E da mesma forma como aconteceu com Israel, que Deus abandonou Israel para tratar com a igreja? Hoje, essa igreja que se desviou do projeto de Deus, ela está abandonada e Deus agora só trata com o ministério de restauração. É esse a lógica? A lógica é bem essa. Nós começando, vamos dizer, pelos judeus. Os judeus, a Bíblia diz, prevaricaram. O que é prevaricar? Essa palavra foi até usada para uma reportagem esses dias na televisão, não é? Não cumpriram a sua função de uns policiais que ao invés de prender lá um bandido, não, tomaram do bandido que ele havia roubado, liberaram os bandidos e acabaram deixando morrer lá por falta de atendimento a pessoa que tinha sido assaltada. Quer dizer, uma coisa horripilante isso, isso não tem nome. Aí a repórter diz que os policiais foram acusados de prevaricação. Um era de uma patente menor, foi condenado a seis meses de regime semiaberto, uma coisa dessa assim, pena alternativa. E o outro era um capitão, foi condenado a um ano. Caramba! Uma função dessa. O cidadão tem o direito de andar armado, usar uma farda que pertence a uma corporação com milhares de pessoas, ele é respaldado por uma série de situações, ele pratica um ato desse e é condenado a um ano num regime semiaberto. Isso é uma vergonha, o sistema jurídico é podre, isso é uma vergonha, isso não tem nome. Eu nem ouvi que eles perderam a farda. Não perderam? Isso é uma vergonha, isso não tem nome. O sistema jurídico tem que ser detonado, o fórum da Praça 15 tem que ser imprudido. Isso é uma vergonha, meu irmão. Eles são pagos, sustentados com o imposto de todo mundo para proteger e fazem um ato deles. Vão lá e assaltam um bandido e deixam o bandido embora. Isso tem nome? Isso se chama sistema jurídico. Mas no milênio a gente cuida desse negócio. Então, os judeus são acusados de prevaricação. Aí Jesus vem e projeta a igreja. Mas a igreja também tem a sua parcela de acusação em prevaricação. A igreja deveria se impor com a constituição chamada bíblia, mas ela foi e fez aliança com a constituição dos homens. A escritura diz que entre luz e trevas não tem comunhão, mas as assembleias de Deus hoje o que é que tem? Tem um monte de político em cima do púlpito. Eles também não mereciam nem seis meses nem um ano de prisão. Merece bem mais. Botar um político em cima de um púlpito desse para pedir voto, isso também não tem nome. Para mim, isso também não tem nome. então a aliança que a igreja fez vai também derrubá-la e Deus levanta uma voz de restauração da igreja à semelhança do que levantou restauração de Israel. Lembra? João Batista lá para os judeus e geração Jesus Cristo nós para a igreja. nós somos o chicote da igreja como João Batista foi o chicote dos judeus raça de víboras quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos bons de arrependimento não preso mais dizendo temos por pai Abraão até nas pedras Deus suscita pai Abraão vocês não são pai Abraão nenhum aí eles vendem não nós temos por pai Abraão Jesus vem e diz assim vocês tem por pai o diabo é a restauração chicoteando a nação é a restauração criando a intriga é a restauração criando a contenda é a restauração arrebentando vão matar esse João Batista mata mas a voz da restauração não pode morrer a voz da restauração não é uma pessoa a voz da restauração é um mover espiritual a voz da restauração é um implante de uma dispensação ninguém mata um projeto de Deus desde a igreja desde o fundamento da igreja até hoje tem cristão sendo martirizado no mundo todo cadê a igreja? estamos nós aqui de pé mais do que nunca ninguém detém a obra de Jesus Cristo então esses foram os projetos os judeus caiu vem restauração não deram ouvidos não deram ouvidos vem a igreja vem restauração a igreja dando ouvidos ou não a restauração encerra o tempo da graça desde o surgimento da igreja até o fim da igreja teremos aí dois mil anos já falamos que não são esses dois mil anos que nós já estamos completados nós vamos completar dois mil anos da era da igreja em dois mil e trinta e três não esqueça das muitas diferenças de calendário que tem aí então porque a igreja foi fundada só depois da ressurreição de Jesus Cristo porque o Cristo da igreja é um Cristo ressurreto Jesus ressuscitou quando tinha trinta e três anos então a igreja vai ter o seu tempo completado sobre a terra em dois mil e trinta e três daí calendário pra frente calendário pra trás vai soar o arrebatamento da igreja então aqui nós estaremos neste século vinte e um quando a igreja completar dois mil e trinta e três anos por volta disso a igreja estará sendo arrebatada independente se toda a massa da igreja deu ouvidos ou não o arrebatamento acontecerá ou com meia dúzia ou com seis milhões mas acontecerá que que aconteceu com os judeus por não darem ouvidos a voz da restauração que começou com João Batista passou pelo próprio Senhor Jesus e teve o fim com o apóstolo Pedro esses três aqui está princípio meio e fim da voz da restauração em Jerusalém para os judeus então os judeus não deram ouvidos pois bem no ano setenta depois de Cristo o império romano transforma a cidade em cinza acaba com tudo teve isso e você pode confirmar em Frávio Josefo um escritor que viveu nessa época e que viu bem a história dos judeus de perto foi um testemunha ocular dos fatos ele escreve coisas horripilantes que aconteceu com os judeus no ano setenta quando Roma quis acabar com aquilo lá depois em a segunda segunda guerra mundial aquela besta chamada Hitler em 1944 45 segunda guerra mundial seis dizem né seis milhões de judeus trucidados tudo por consequência da prevaricação da rebeldia eles se tornaram filhos da desobediência por não crer em Jesus Cristo não crer na restauração não crer no evangelho então os judeus foram massacrados começou a história deles no ano setenta foram dispersos para o mundo todo e lá em 1945 seis milhões de judeus trucidados e a história até hoje se escandaliza judeu trucidado na polônia judeu perseguido na áustria judeu perseguido na alemanha em tudo que era parte do mundo judeu era espetáculo para o mundo levando tiro servindo de tiro ao alvo sendo enforcado sendo decapitado crianças judias esquartejadas pedaços jogados para os cães por consequência da que que se chama esse terror esse terror todo que viveu o povo judeu chama-se tipificação da grande tribulação entramos na era da igreja a igreja está brincando de evangelho a igreja está chamando deus de palhaço a igreja não tem autoridade a igreja está fazendo aliança com espírita como aquele pastor presbiteriano de meia tigela abriu as portas da sua igreja chamou o seu povo fez uma grande reunião e lá estavam os babalorixás os pais de santos deputados macumbeiros e ele abriu para fazer a grande reunião da comissão de combate à intolerância religiosa lá dentro da igreja dele para onde que ele vai para o mesmo céu que eu não vai se ele estiver lá eu não entro meu senso de justiça não me permite entrar prefiro inferno do que um céu com esse cara então a igreja está brincando de evangelho a igreja não tem autoridade mais a igreja não tem unção a igreja cala-se diante de autoridades da terra a igreja se cala diante de policial a igreja se cala diante de juiz a igreja cala diante de promotor eu estou falando igreja não estou falando de nós não nós somos a voz da restauração nós não nos calamos a igreja se cala diante de todo mundo a igreja reverencia juiz reverencia delegado reverencia deputado estou falando de igreja nós somos restauração nós não nos curvamos então a igreja fez isso o que que aconteceu? Paulo predisse que viria apostasia ou seja negando a eficácia da fé e do poder de Deus como a igreja caiu a semelhança de Israel entramos nós em cena o espírito que estava profetizado sobre Elias da voz da restauração que Elias vai mas a sua capa que representa o ministério cai e Jesus falou em Mateus 17 e 11 Elias virá e restaurará todas as coisas estamos trabalhando então vem a restauração para a igreja mas a igreja como um todo não dará ouvidos essa grande tribulação que aconteceu com Israel vai recair sobre a igreja daqui a pouquinho após o arrebatamento a igreja que não deu ouvidos a voz da restauração não será arrebatada pode vir anjos os demônios ou quem quiser fazer um desafio comigo a igreja que não se enquadrou na voz da restauração não será arrebatada o anticristo assume o poder e virá a grande tribulação para os crentes que vão ficar para os filhos da desobediência então essa grande massa de cristãos que não será arrebatada muitos quando verem a espada no seu pescoço vai negar vai ficar vivo e vai para o inferno mas aqueles que entenderem poxa eu perdi o melhor mas pelo menos ainda há uma esperança vou confessar Jesus Cristo e vou morrer por ele os que fizerem isso vai ser aqueles que João vê lá em Apocalipse e o anjo diz esses são os que vieram da grande tribulação e tinham as vestes brancas salpicadas de sangue essa é a história uma história louca não sei quem acredita nisso aí uns acreditam outros não mas como diz a escritura quem viver verá ou melhor quem morrer verá essa é a realidade dos fatos então a semelhança de Israel é a igreja tudo que você se você quiser saber o fim da história com exceção do arrebatamento se você quiser saber o fim da história da igreja é só simplesmente você olhar para Israel porque Israel é o retrato da igreja detalhadamente a única diferença é que a igreja vai experimentar os que experimentarem uma restauração na igreja vão experimentar o arrebatamento e Israel não experimentou isso vamos dar uma paradinha e já já a gente volta aguarde a sua pergunta para o próximo bloco bloco